No vídeo de hoje eu vou te mostrar o método simples para trabalhar com escalas no Procreate e garantir que seu projeto tenha o tamanho certo desde o início. Então abrindo o Procreate, nós vamos clicar nesse sinal de mais aqui no canto direito e depois vamos clicar nesse ícone preto para criar um tamanho personalizado. Aí vamos selecionar que queremos em milímetros. Vamos adicionar um tamanho de folha A3, que é 420x297mm. Aqui em DPI, vamos diminuir para 150 DPI, porque assim a gente consegue criar mais camadas do nosso documento. Porque quanto maior o DPI, melhor é a qualidade do documento, porém menor é o limite de camadas. Por isso vamos manter em 50 DPI e vamos dar OK. Agora que já temos o nosso papel, vamos clicar aqui nessa chave de fenda, vir aqui em Tela, ligar o botão Guia de Desenho e depois Editar Guia de Desenho. Aí aqui no tamanho da grade, nós vamos selecionar centímetros e digitar 1. Não se esqueça de ativar também o botão de Assistido por Desenho. E aí vamos dar OK. Então aqui uma breve explicação. O que nós acabamos de fazer foi criar uma escala de 1 para 100. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada quadrado aqui equivale a 1 metro. Agora se por acaso você quiser fazer em outra escala, por exemplo 1 para 50, nós precisamos vir de novo aqui em Tela, editar a Guia de Desenho para 2, e aí você vai ver que os quadrados aumentaram. Então quer dizer que a nossa escala diminuiu, mas o desenho vai ficar maior. Percebe que o nosso 1 metro de antes ficou praticamente metade do quadrado de agora? Isso porque nós aumentamos duas vezes o tamanho do nosso desenho. Então agora o novo quadrado representa 1 metro na escala de 1 para 50. E é assim que nós podemos criar qualquer escala na nossa prancha. Agora vamos adicionar alguma planta baixa aqui para a gente poder começar a mexer no nosso projeto. Então se você tiver uma planta base, se for alguma reforma ou algo assim, basta vir aqui em adicionar, inserir um arquivo, e aí você pode importar um PDF ou uma imagem do apartamento ou do projeto que você queira mexer. Agora vamos analisar as medidas que já estão no projeto e ajustá-las para ficar de acordo com a nossa escala. Como referência, vou usar esse lavabo que tem 1 metro e meio. Isso significa que na escala de 1 para 50, ele precisa ocupar exatamente 1 quadrado e meio na grade. Para isso eu vou posicionar de forma estratégica, encaixando uma das quinas em um quadrado e ajustando até que a outra extremidade alcance a metade do próximo quadrado. O objetivo é ir ajustando o posicionamento até que ele fique corretamente proporcional dentro da escala. E aí podemos reposicionar o desenho para que fique mais ou menos no meio da nossa prancha. É sempre bom também a gente renomear os layers, para que fique tudo bem organizado, assim a gente não se perde depois. Então eu vou renomear como planta base, por exemplo. E aí jogando o layer para a esquerda, a gente vai bloquear esse layer para evitar que a gente mova ele por engano. Mas antes de bloquear o layer, vamos mudar o modo de padrão para a luminosidade, para que ele fique assim preto e branco, e aí eu vou diminuir também a opacidade para 50%. Aí sim vamos bloquear novamente o layer e assim teremos nossa base pronta. Agora nós podemos começar a criar o nosso próprio projeto em cima da nossa base. Para isso, a gente vai ir criando elemento por elemento, começando pelo nosso piso. Então vamos criar um novo layer, vamos também já renomear para piso interno, e aí vamos criar o nosso piso. Vamos utilizar a ferramenta de seleção retângulo, vou escolher a cor para o meu piso, e aí vou ir selecionando os retângulos que formam o meu piso interno. Se for preciso, depois, é só ir fazendo os ajustes necessários. Então agora que temos o piso interno, vamos fazer o piso externo. Eu vou escolher aqui um cinza um pouco mais escuro para a gente diferenciar, e aí vamos fazer da mesma forma, utilizando a ferramenta de seleção. Com os pisos feitos, eu agora vou esconder os layers para que a gente crie as nossas paredes. Então agora vamos criar as nossas paredes. E para isso temos basicamente três formas de fazer a mesma coisa. Mas antes, vamos criar um novo layer, vamos renomeá-lo para paredes, e escolher a cor preta. Então a primeira forma seria através de um pincel. Você escolhe um pincel, por exemplo a monolinha, escolhe a espessura próxima da parede, e aí desenha por cima. Porém, como a base desse pincel é um círculo, você sempre vai ter as bordas arredondadas. Então uma solução é você criar uma variação da monolinha. Mas ao invés de ter a base redonda, a gente colocar uma base quadrada, como você pode ver aqui. Então sempre que você desenhar as bordas, elas vão estar retas. Então para a gente criar esse pincel, você precisa vir aqui nos pincéis, selecionar a monolinha, jogar para a esquerda, duplicar. Aí você vai clicar nesse pincel para entrar na edição dele, clicar em forma, editar, importar, e importar uma foto ou arquivo. E aí você precisa ter salvo já na sua galeria, uma imagem de um quadrado branco, que você pode ou baixar na internet, ou fazer em qualquer editor de imagem. Aí ele vai importar aqui para o nosso pincel, e depois basta você dar ok em tudo, e pronto. Assim temos nosso pincel para desenhar as paredes. Outra maneira de fazer as paredes, seria a gente criar um contorno de todas as paredes, e depois preencher com um baldinho de tinta. Então agora vamos criar um novo layer, clicar em cima dele, e aí acionar a ferramenta assistência de desenho, para a gente sempre desenhar em linha reta. E aí com a monolinha normal mesmo, vamos criar o contorno das paredes, e depois vamos arrastar a cor, e segurar para dentro do nosso contorno, para preencher o vazio. É só um detalhe, mas é que quando o limiar fica muito baixo, você pode ver que ele não preenche completamente. Mas conforme eu vou arrastando para a direita, ele vai preenchendo por completo. Agora o terceiro método, e o que eu acho mais fácil, é você reaproveitar as paredes do seu PDF, ou do desenho que você já importou. Então para isso, nós vamos duplicar o layer da planta base, aí vamos desbloquear esse layer, e jogar ele lá para cima. Aí para facilitar, eu vou esconder a planta base, e vou colocar esse layer de volta no modo padrão, na opacidade máxima, para a gente enxergar melhor. Agora eu vou vir aqui na ferramenta de seleção, vamos clicar em automático, e selecionar todas as paredes, lembrando de prestar atenção no limiar do preenchimento. Quando tiver tudo já selecionado, você vai arrastar com os três dedos para baixo, e clicar em copiar tudo. Depois vamos arrastar novamente os três dedos para baixo, e clicar em colar. Aí você vai ver que todas as paredes já foram coladas certinhas para o novo layer, que já está separado. Assim você consegue reaproveitar as paredes do seu PDF, e se for preciso algum ajuste, é só você arrumar manualmente, para que tudo fique bem certinho. Depois é só renomear para paredes. O guarda-corpo eu vou fazer utilizando a monolinha que nós criamos lá no começo com a base quadrada. Então basta acertar a espessura da linha e desenhar por cima. E se precisar, fazer os ajustes necessários. A janela eu vou fazer da mesma forma, só desenhando as linhas por cima. E as portas eu vou fazer utilizando a ferramenta de seleção. Eu fiz a seguinte forma, com o retângulo e o preenchimento de cores selecionados, na ferramenta de seleção, eu fiz um lado do batente. Depois eu dupliquei esse batente e movi para o outro lado. Em seguida eu criei um novo layer e desenhei com a ferramenta de seleção a folha da porta. Aí eu rotacionei 90 graus e posicionei corretamente. E por fim eu fiz o arco da porta com o pincel da monolinha padrão. Depois de tudo pronto, eu pincei todos esses layers da porta, para que eles ficassem no mesmo layer, e aí saí copiando e ajustando para os outros locais necessários. Agora que já temos nossos pisos, paredes, portas e janelas, a gente precisa de bloquinhos para criar o nosso projeto de layout. E como que nós vamos fazer isso? Nós podemos criar um outro arquivo como se fosse uma biblioteca de bloquinhos, como por exemplo esse aqui. Eu fiz esses bloquinhos utilizando o SketchUp. Eu simplesmente saí baixando vários blocos, aí eu fui limpando e colocando eles lado a lado, aí eu coloquei num estilo que ficasse preto e branco, fiz uma cena olhando de cima e exportei no formato PNG. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só mostrando esse processo, mas para agora o mais importante é entender que eu preciso de uma imagem dos bloquinhos com fundo transparente. Um detalhe é que eu já escalonei esse desenho para a escala de 1 para 50, da mesma forma que eu expliquei anteriormente. Mas você pode deixar para fazer isso na nossa planta também. Então aqui no Procreate eu só importei esse PNG no novo documento, escondi a cor do fundo e novamente com os três dedos para baixo, a gente vai copiar esse documento. Aí vamos voltar para o nosso outro arquivo e vamos colar esses bloquinhos. Detalhe que depois eu acabei criando uma outra imagem com mais opções de blocos, porque o outro que eu tinha feito estava muito limitado, mas eu fiz da mesma forma. Agora eu vou chamar esse layer de blocão, porque ele vai conter todos os blocos. E aí eu vou sair recortando somente o que eu quiser dele, para ir construindo a minha planta. Então para isso, eu vou selecionar o layer do blocão, aí com o retângulo da ferramenta de seleção, eu vou selecionar o objeto que eu quero, e aí eu vou copiar e colar em seguida, naquele atalho dos três dedos. E depois é só mover e reposicionar onde eu quiser. E vai ser assim para todos os blocos. Então assim você pode ir desenvolvendo sua ideia, e se aparecer algum errinho, você pode ir arrumando. Por isso é tão importante organizar tudo por layers. E aí quando você estiver satisfeito com o seu projeto, basta vir em ações, compartilhar e exportar no formato desejado. E é assim que você pode criar uma planta em escala no Procreate. Agora é só aplicar esse processo nos seus próprios projetos. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de curtir o vídeo, e se inscrever no canal para mais dicas como essa. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus